Na praia dos paredões, dá pra novinha dançar Na praia dos paredões, dá pra novinha dançar Quando toca o paredão, no balanço do mar Senta, até toca na água Senta no balanço da praia Senta, até toca na água Senta, vai filha Na praia dos paredões, vai pra novinha dançar Quando toca o paredão, no balanço do mar Quando toca o paredão, assim ó Senta, 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 até toca na água Senta, senta, no balanço da praia Senta, senta, até toca na água Senta, senta, no balanço da praia Senta, senta, até toca na água Senta, senta, no balanço da praia Senta, senta Isso aí pessoal, boa noite todo mundo aí, boa noite Deixa eu ver quem chegou aqui Hoje nós estamos com o swing no quarto Isso aí, é o funk do pessoal aí O próprio pessoal aí do swing do quarto Que no quarto que pediu pra gente Aí é o terceiro ônibus aqui Rafael que pediu pra gente aí Um abraço aí pro Lucas Costa Santos Tá aí Regina Santos Ô meu vizinho, meu amigo, advogado aqui Pedro Henrique Tamo junto, ô Pedrão, beleza? Tamo junto, Pedro É isso aí Seja bem-vindo participar aqui da nossa live aqui Da prévia dos vídeos que estarão no nosso canal Canal Carnau Costa Busco Top Show Daqui a pouco eu ponho aí Temos aqui a Aninha Nobre também Que é aqui de Vila Galvão É vizinha aqui também Seja bem-vinda Maria Luiz Opa, boa noite Regina Santos Boa noite Salve aí, Pedrão É isso aí Tamo junto É isso aí Hoje estamos com funk aqui, hein Daqui a pouco tem outros aí Ou tem mais Tem mais vídeos aí, viu Vai ter Danilo Doido Tem muita coisa boa aqui, viu pessoal Tamo junto, ô Pedro É isso aí Abraço aí, hein Tamo junto Fabiano Dias É, tamo junto aí também Fabiano Dias Oswaldo Leite Opa, é o pai do Pedro É, é isso aí O professor Oswaldo Leite Pai do Pedro E meu vizinho também Seja bem-vindo aí Na nossa live da prévia Dos Busco Top Show Lá dos vídeos lá do canal, hein Pedido da turma aí Então, pra demorar uns 10 dias Nós fazemos uma prévia aí Que vai mostrar um pouquinho Do que é que tá vindo aí, né Isso aí Opa, deixa eu ver quem mais tá aqui O Gladysson Massalis É isso aí Maria Glória Tem um pedido aqui A Maria Glória Boa noite, Maria Tem um pedido, hein É, o busão dela tá pronto Acho que nós vamos entrar hoje, hein Daqui a pouco Depois dessa daqui A banda Aspecto É isso aí Música boa, hein Depois nós vamos colocar aqui Vamos ter Vanessa dos Teclados Acho que hoje não vai dar Vanessa dos Teclados não Dos Teclados É isso aí Bora lá, hein Deixa eu ver quem mais aqui Manda um alô pra Massalis O Gladysson tá mandando aí Um alô aí Pra Massalis Produções Um abraço aí É isso aí Ô Oswaldinho É isso aí Tamo junto aqui Nesse Fazendo uma graça aqui Isso aí Todo dia tem live aí Ainda bem que Hoje apareceu Vocês aqui Bacana demais aí E logo logo vai ter Esses vídeos aqui Aqui não rodo muito Porque ao vivo Trava muito Mas os vídeos lá no canal Lá é legal demais Que sai de uma cidade Com uma banda E vai até outra, né Tipo fazendo um show, né É isso aí Na divulgação Das bandas e cantores aí Conhecidos E aqueles nem tão conhecidos também Tamo junto aí Opa O Celino Silva Tem aí Já tem seu ônibus aqui também Claucinho do Arrocha É Também é o poderoso bebezão É Ele tá bombando no carnaval Também tem o ônibus dele aí Tem umas músicas bacanas lá Vem uma música do Fusca lá Que eu gosto demais Frank Goulart Opa Tudo bem aí Frank Adriano Mascarenha Tamo junto Celino Silva Boa noite, meu amigo É isso aí, Oswaldinho Aqui Aqui ainda tá meio travado, Oswaldinho Mas Lá no canal Lá Os vídeos lá São legais Porque eles rodam bastante Pega a estrada Vem várias paisagens Aqui é só uma Uma prévia, né E É pra O pessoal sentir O que tá vindo aí Aí o pessoal já fica ligado No canal, né Pra não esperar tanto, né Aí Juliano Juliano de Souza Cardinal Tamo aí DJ Jonas Campos Pediu também um aí Acho que hoje não vai dar Vamos ver se vai dar pra fazer O que o DJ Ele já tem ônibus aí O DJ Jonas Campos Ele já tem aí Vai ser Ah, o Gabriel Lener Vai ser o cantor Gabriel Lener Que vai ser lá em Diamantina O vídeo dele Em breve nós faremos a live Hoje Hoje eu acho que não vai dar Amanhã Talvez nós fazemos Esse mesmo horário aqui Que já tem gente na frente, né É isso aí Beleza Opa, cadê o Papel aqui É muito papel aqui Então é isso aí Daqui a pouco eu pôr mais um pouquinho das músicas Eu escolhi umas músicas aqui Que Que é E aí